Olá, professora. Então, quando não é expressamente previsto no contrato de nomeação do árbitro uma lei aplicável para o caso de responsabilidade civil no que concerne a conduta do árbitro, qual a lei aplicável que a senhora entende ser mais adequada? Bom, a questão, a pergunta é muito boa, mas é extremamente complexa para ser respondida e eu acho que nós temos que primeiro começar pela base. Normalmente, quando você tem uma indicação de um árbitro, você não tem um contrato do árbitro. Você pode, dado império, pediria de ter um contrato firmado com o árbitro para que ele atue estabelecendo os requisitos, características, duração e até a previsão de uma questão da responsabilidade civil no árbitro. Isso não é normal. Então, normalmente, como você fala, se considera que existe um vínculo entre o árbitro e as partes. O vínculo, no Brasil, por exemplo, nós usamos a expressão que afirmou o termo de arbitragem, que é a ato de lição que nós expressamos. E, naturalmente, não vai haver nenhuma previsão com referência à responsabilidade civil no árbitro. Portanto, nós vamos ter que nos valer uma lei de arbitragem da questão. Você pode pensar que dentro da arbitragem nós temos três leis em contratos internacionais. A lei que rege a matéria de fundo, que é a lei material. A lei que rege a questão com referência ao aspecto processual, que é a lei, normalmente, brutal, sede da arbitragem. E a terceira lei, que é a lei que rege um contrato e não a par cláusula com a convenção de arbitragem. Diante dessa ausência de previsão, me parece que poderia, se poderia pensar de se aplicar a lei do local da sede da arbitragem. Agora, nós vamos também nos deparar com outras complexidades, porque nós estamos falando da lei da sede da arbitragem, falando sobre o aspecto processual. E a lei de mérito é a lei do contrato, que as partes preveram. E isso é completamente diferente em termos de, dependendo da corrente do direito que nós estejamos falando. Se você tiver dentro do direito do civil com o common law, nós sabemos que existe a figura da imunidade do arco de o arco. Dentro do civil law, existe a figura de que o arco é um investador de serviço e responde civilmente. Essa questão é extremamente complexa, porque se você for avançar um pouquinho mais, que tipo de responsabilidade civil, o auxílio deslize do árbitro com referência à responsabilidade civil. Eu tive a oportunidade de estudar a fundo a questão do árbitro, numa dissertação de mestrado, e na época, isso já mudou a data, minha tese foi de dois mil, precedentes internacionais, claro. O precedente que eu encontrei foi de responsabilidade civil do árbitro, dois precedentes interessantes na Holanda, em que o árbitro, qual foi o deslize do arco. Transcorreu o prazo para declarar a sentença e perdeu, portanto, a sentença legal ao final, tomou o inválido. Ele foi responsabilizado, deixou de ganhar os seus honorários e a ele foi imposto às custas de toda a arbitragem. Foi essa a responsabilidade segunda em relação ao arco. Então, é algo muito complexo você saber, mesmo que você se preocupe em termos de nomear uma lei, ou colocar a questão dentro de um quadradinho para poder ser analisado, jogada, é muito difícil você levar isso a dizer, como eu vou executar uma decisão de mérito no sentido de analisar a responsabilidade civil do árbitro. Eu acho que um caminho adequado, dependendo da legislação que vai ser aplicado, é seguir os mesmos princípios que regem a regulamentação de um juiz. No caso brasileiro, por exemplo, você tem o árbitro de expósito, eu acho que são naqueles casos. E sempre lembrando que você tem uma série de limitações com referência ao do árbitro de julgado. Porque o árbitro, ele tem o direito, o direito de errar, né? De errar na aplicação. Tanto é que quanto ao mérito, se um árbitro errou na aplicação do direito, nada pode ser feito com referência a essa tendência. E muito menos pode ser qualificado como uma responsabilidade civil. Tá bom? Muito obrigada, professora, pelos esclarecimentos. Até o próximo vídeo. Tchau.